Publicidade inicial. A primeira temporada foi promovida através de anúncios em revistas, comerciais de televisão e outros meios de comunicação da época desenvolvimento de relacionamentos. Além da relação entre Punky e Henry, a temporada explorou outros relacionamentos, como amizades entre colegas de escola e vizinhos foco na família. A série sempre teve um forte foco na importância da família, mesmo que não tradicional, e essa mensagem foi claramente transmitida na primeira temporada lançamento em DVD. A primeira temporada foi lançada em DVD posteriormente, permitindo que novas gerações de fãs descobrissem a série referências culturais.